E esse é o batalhão dos batalhão aí! Chegou o dia de matar com o coração! Hoje é a final! Chegou o dia! Eu quero ouvir milópolis todo pra dar! Hoje eu quero ver milópolis em festa! E vai ser mais ou menos assim! Nossa vez, Japão, julelópolis! Com muita amor e emoção! Disasse comunidade! Vambora! Vamos lá na mão, vamos lá na mão! Vamos lá na mão, vamos lá na mão! Vamos lá andgy! Girão! Abra uma sede pra ver, o seu país é doar pra celebrar Os fomeiros gelam boas, um banho de mar A beija-flor vai te coroar, e o agonizem festa hoje é carnaval Bate no peito e a beija-flor na avenida Você vai viajar, então vai ver A beija-flor vai te coroar, e o agonizem festa hoje é carnaval Hoje é carnaval, de que a beija-flor vai te coroar, e o agonizem festa hoje é carnaval A beija-flor vai te coroar, e o agonizem festa hoje é carnaval O agonizem festa hoje é carnaval Elegido! Elegido nasceu destinado, seu caminho pendurado em terra laguana Vermelho, e na chate o Deus, e de fato, o teu memórias da cultura africana A beija-flor vai te coroar, e o agonizem festa hoje é carnaval A beija-flor vai te coroar, e a beija-flor vai te coroar, e a beija-flor vai te coroar, e o agonizem festa hoje é carnaval A beija-flor vai te coroar, e 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 o agonizem festa hoje é carnaval Cavaleiro, falei ''rin знаю'', o agonizem festivo e ganho caso McDirian de Eu, ele não se desafio ao Mimaco com ele, não engorda O agonizem festa, e a beija-flor vai te coroar, e o agonizem festa hoje é carnaval O agonizem festa hoje é carnaval, e a beija-flor vai te coroar, e o agonizem festa novo é mirada proteger, ou não irá nas suas águas nas águas proteção, pra navegar numa jacada encantada soberá os fogos se encontram na cidade, de luz e fogo a deusa a deusa, mas pra dar os negros, deus, deus, deus abram, abram a sede pra ver, os germões aguardam a celebrar os foguetes geladoas o banho de rádio a beija-flor, a beija-flor a beija-flor, a beija-flor e logo a de cem festa hoje é carnaval bate no beijo, é beijador avenida, você vai viajar, porém, com a beija-flor, a beija-flor e logo a de cem festa hoje é carnaval alô, bache-flor, alô, bache-flor muito amigado por tudo e essa maquilha é soberana emẻ-flor vai vamos bye a Leña Música São de monaca nas veias, eu quero um poleão, na grande prazeu a festeira Oitado a decepcionar, cavaleiro campeão, Zé Ferreira, Zizaneira, Quarta-feira Eu falei um oleão do céu, São de monaca nas veias, eu quero um poleão, na grande prazeu a festeira Ô carinha, carinha de sapato, ex-salomão, império pedoça, oução melhor de juda Tenha atenção, imperador, divina de carro O povo e eu, a sua armadura para proteger, odoriar, nas suas águas que hoje é só um trato a levar Com uma jagarra encantada e soberana, os povos se encontram na cidade, que nos esforçam E os pares, a minha guarda vai te dar a luz pra geral, na grande prazer Ah não! E a bolha da colegre, o rei do bíblio é meio-trete, o autor da reflexão humilhante E o pau e o menos de nenと é, eu quero um τον nós, eu quero um pelo Ex-salque, os pares, e os pares, acertam-se a força de salão e a força de cabo Passio slogan, o pereiro é fechamento na legisla E a аmúsica, mas chefe não vai te dar a luz pra manter a behisla O que é carnaval? A brilhada? A brilhada? A brilhada? A brilhada? Eredito! Eredito na seu destinado Seu caminho perdonado Em terra lagoana Bem-vindo, em gacha-te o meu desentado O teu lemórias da cultura africana